E tem mais questão envolvendo concordância, chegando aqui ao nosso canal, desta vez com a banca VUNESP. Então você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então vamos à leitura e resolução da nossa questão. De acordo com a concordância verbal e nominal, estabelecida pela norma padrão, está correta a alternativa. Então vamos lá avaliar item por item. Letra A. Antes de ele partir, a mãe se dedicou, ela mesma, a consertar as roupas do filho. E aí, professor, letra A. Correta ou incorreta? Temos um erro aqui. O termo mesmo concorda em gênero e número com o seu referente, no caso, ela mesma, no feminino e no singular. Então o erro da letra A está justamente neste termo destacado. Letra B. A quantia dada pelo pai serviriam para os primeiros dias na nova cidade. E aí, professor, está perfeito ou não? Temos um erro também na letra B. A quantia serviria. Quantia está no singular, verbo também no singular, regra geral aí de concordância. A quantia serviria e não serviriam. Letra C. Em sua mala estava guardadas meia dúzia de calças. E aí, professor, agora vai ou não vai? Letra C. Também temos um erro. Estavam guardadas meia dúzia de calças. Temos que concordar também com o referente no plural. Se o referente está no plural, a concordância tem que estar no plural também. Estavam guardadas. Ok? Estavam e não estava. Ok? Vamos lá. Estamos chegando. Só nos resta letra D e letra E. Não veio familiares ou amigos para acompanhar a rodoviária. Na verdade, não vieram familiares ou amigos. Sujeito composto, verbo no plural e não no singular. É como está na alternativa. E letra E. Seriam 20 minutos sobre o mar até que as barcaças chegassem ao centro do rio. Então, o verbo C está concordando com o predicativo do plural. Seriam. Seriam 20 minutos. Então, está perfeita a letra E. E é justamente esta perfeição, esta alternativa conforme a norma padrão que estávamos buscando. Gabarito, letra E. Espero que você tenha entendido. Concordância e, no caso aqui, verbal e nominal. É um assunto bem amplo. Diversas regras. E não há segredo, senão a prática constante. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!